Olá pessoal, sou o Fabiano aqui do canal Quebra Galho. Hoje a gente vai estar fazendo um projetinho bem simples, mas bem interessante, tá? A gente vai estar usando uma ripa dessa aqui para estar fazendo uma luminária. Uma abajur de mesa aí, luminária, tá? Estou colocando a foto aqui para vocês verem. Então se você ainda não é inscrito no canal, corre lá e já se inscreve para não perder as atualizações aí, as novidades. Deixa seu like, seu comentário. Bora lá fazer o nosso projeto. Então é isso aí meus amigos, para a gente começar, vamos pegar... Nesse projeto eu vou estar utilizando aquela ripinha mais grossa do estrado da cama, tá? O estrado lá tem aquelas ripinhas finas e aquela mais grossa, tá? Vou pegar a serra tico-tico ali e vou estar fazendo um corte na diagonal. Essa ripa aí, ela tem dois centímetros de espessura. Então vai dar mais ou menos um meio centímetro ali o corte de ângulo, tá? Na parte de baixo para a parte de cima, aproximadamente um meio centímetro. Tá vendo? Eu estou mostrando aí a abertura, né? Em grau eu não sei falar o certo quanto que dá, mas é um meio centímetro. De diferença de uma ponta na outra da madeira aí, ó. Tá? Mas é bem... Esse projeto é bem tranquilo, ó. Vai só essa ripinha aí e a parte elétrica da nossa luminária aí, ele é bem tranquilo. Então é três ripinhas ali que vão se encaixar. Já estou cortando a segunda parte, tá? Medi ali com 30, essa primeira madeirinha aí. E esses dois cortes aí vão ficar igual, tá? Do mesmo lado. Eu vou estar mostrando ali, ó. Aí a segunda ripa... Eu vou estar cortando com 22, que vai ser a base da nossa luminária. Aí os cortes vão ser... O lado ao contrário seria, né? Eu vou ter que virar a ripa para fazer o segundo corte. Para ficar parecendo uma pirâmide, assim, né? Como se fosse, sabe? As duas... Uma parte menor na madeira e a parte de baixo maior, tá? E a de cima também. Vou estar cortando... Vou medindo aí, ó. Vou estar cortando com 16 centímetros. E ela também vai ficar igual a parte de baixo. Como se fosse uma pirâmide. Como se fosse os dois cortes para o mesmo lado. Então, na hora de cortar, você tem que virar a madeira, né? Para ficar... Uma parte menor e uma parte maior. Aí na hora de montar, vai dar para ver direitinho, tá? Esses detalhes do corte aí. Mas o segredo aqui, nessa primeira parte, é... Esse corte diagonal. Tá aí as nossas madeirinhas, ó. E aí a gente junta, né? E já dá o... Como vai ficar a nossa luminária, onde foi montada, ó. E aí... Vamos lixar. Diferente dos outros vídeos aí que a gente fez, nesse eu vou estar usando essa lixadeira aí. Tá? Como a ripa já é lixada, ela já é... É só para dar um acabamento mais bonito, né? Então essa lixadeira aqui vai bem. Aí ela tá lixada, ó. Tá vendo lá? Como eu disse, ó. As duas ripas menores tem o corte do mesmo lado. E o outro ao contrário, pra poder encaixar. Vou fazer os furos guia ali, porque eu vou colocar dois parafusos. Em cada parte ali da nossa luminária, tá? Se você achar melhor aí, você pode... Não precisa de pôr, pode só colar. Eu preferi pôr dois parafusos pra poder estar reforçando aí. E não quebrar fácil. Olha, os furos guia aí só tá fazendo com a broca pequena, né? Pra ela tá... Depois passar no parafuso. Uma broca 8 agora só tá dando uma abertura no furo ali pra tá encaixando a cabeça do parafuso. Como essa madeira aqui é uma madeira um pouco mais dura, não é molinha igual pinos, né? Então precisa desse encaixe, porque senão o parafuso não encaixa. Agora eu vou fazer o furo do meio ali, onde vai passar o fio. Então eu vou pegar aquela pecinha menor e vou fazer um furo bem no meio mesmo. Onde vai ficar o soquete depois quando o minário é montado. Mas é bem tranquilo, né? Esse projeto, né? Só de ver o vídeo mesmo já consegue fazer, né? Ele é bem prático, ó. Não tem muito segredo... Não. Fazendo os furos. Na lateral maior eu vou tá fazendo dois furos. Aproximadamente 10 cm um pro outro. Tá? Pra tá fazendo... Tá passando o fio. Já tá feito no meu. Vocês vão ver que aí vai ficar bem legalzinho a nossa luminária. Aí eu vou colocar o parafuso, né? Só até ele chegar lá no ponto do final da madeira. Pra ficar já guiado, né? Pra facilitar depois na hora que a gente depois chegar com cola. Passar cola, né? O corte no ângulo lá de meio centímetro que eu falei é pra dar esse charme aí na nossa luminária, né? É uma luminária bem simples, mas ela fica bem charmosa. Fica bem... Pode ser usado em um escritório aí e combina com diversos ambientes. Tá bom pra fazer agora a parte menor, né? Queria agradecer o pessoal aí que tem assistido nossos vídeos aí, aumentando bem nossos inscritos aí. Continue a se inscrever, tá? Que a gente vai trazer bastante projetinhos aí. O pessoal tem participado bastante nas redes sociais nossas aí também. Então fica nosso obrigado aí, tá? E só incentivo a gente a continuar fazendo mais projetinhos. Aí tá práticamente pronto o nosso luminário, ó. Prafusado, ó. O ângulo, ó. Olha lá, ficou retinho, ó. Esse aí vai ser o design dela, tá? Agora eu vou... Tá passando um stain nela, tá aí, ó. O stain. Pra proteger, ele também já dá brilho, né? Não é igual ao verniz, mas ele já dá brilho e protege a madeira. Isso aí é bom pra ambiente interno, tá vendo? Pra stain é bom se usar um verniz. Vou deixar o vídeo passando rápido aí, só pra vocês verem aí como que eu apliquei o stand, né? E olha a diferença que dá na madeira, né? Como que ela fica bem mais... Ele... A cor, né? Da madeira, ele realça, né? Ela fica bem... Dá um charme da nossa luminária aí. Olha que maravilha que fica. Essa madeira, não sei que madeira é, tá? Como eu... Como todos os outros projetos da nossa madeira já é utilizada. Tá aí, ó. Nossa, já... Seco. Agora vamos montar a parte elétrica da nossa luminária. Eu peguei e comprei um... Utilizar... Pra utilizar, né? Esse fiozinho marrom aí, de um metro e meio. Ele já vem de parzinha, né? Um soquete... Preto... E uma tomada. Macho, né? Ficou... Em torno de 5, 6 reais aí e tal. Então ficou bem... O custo do nosso projetinho aí é bem barato. Tá? Aí tô mostrando, demonstrando aí como que, né? A gente liga o soquete, mas acredito que não tem segredo pra ninguém. Descassar os dois fios ali. Isso vai abrir o soquete. Esse é de encaixar, tem uns que é de rosca, tem, né? Compre o soquete simples. Eu tô utilizando esse soquete simples também. Você pode... Colocar um que fica com o botão de liga e desliga nele também. Tá usando bastante agora nessas... Nessas luminárias. Ou colocar um... Um plugue no meio do fio ali de liga e desliga. E eu optei por fazer a forma mais simples aí. Só pra demonstrar, né? Aí cada um pode tá... Melhorando o projeto aí da forma que achar melhor. Então, ele liga o fio no primeiro, né? O parafusozinho ali. Dá uma ajeitadinha. E não tem segredo nenhum mesmo, né? Se eu consigo, você vai conseguir com certeza. Tá? Aí a gente liga ele ali, ó. Terminei de apertar o parafuso e vamos pro segundo fio, né? Aperta bem e pronto. Aí a gente apertei o segundo. Fecha o soquete. Agora eu vou passar o fio aqui nos dois buracos que a gente deixou na tela lateral, ó. Pra dar um charme aí no nosso... Aproveita pra enfeitar a nossa luminária. E também pra travar o fio, né? Não tem segredo não, tá? E essa luminária aí, se você... Pode pesquisar aí no... Na internet aí que ela... É um custo até... Pra comprar aí um pouquinho, cara, né? Então você consegue fazer... É um custo bem barato. Eu passo no primeiro ali, né? Ajeitado esse fio, ele é bem fácil de analisear. Passa no segundo buraco ali, ó. E a gente já vai ligar o interruptor. Como eu disse, né? Esse soquete aí tem uns que já vem com um botãozinho agora. Temos mais... Mais modelo antigo, mais bonito. Então ele fica aqui dentro de cada um, né? Aí já tá montada, né? Essa luminária, ó. Ajeitada no fio, vamos ligar a tomada. Também não tem segredo, né? A gente descasca o fio ali, igual foi feito pra... Pra soquete. Primeiro, né? Vamos abrir lá a nossa tomadinha. Lá dentro vai ter dois parafusos também. Aí só tá ligando os dois fios aí. Não tem segredo nenhum. Fechar e tá pronta a nossa luminária. Mas se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode deixar descrito no comentário aí que a gente tá respondendo também, tá? Conforme for dando tempo, a gente vai respondendo aí. Vai dar uma ajeitada no fio, ó. Se não fecha, né? A tomada direitinha. Pra não ficar mordido também. E tá pronta a nossa luminária. Já dá pra dar um charme diferente na casa aí. Pra dar um charme melhor ainda na nossa luminária, eu tô usando essa luz retrô aí, né? Porque ela dá uma diferença no projeto, tá? Então tá aí a nossa... Essa lâmpada de LED aí, ela custa em torno dos 20 reais. Mais cara é a lâmpada, né? Ela é de LED, tá? Tá aí o nosso projeto. Então é isso aí pessoal, ficou pronto o nosso projeto, tá aí a nossa luminária, né? Bem simples, mas sofisticada. Então pra você não tá perdendo aí os novos vídeos aí, corre lá, já se inscreve no canal, deixa seu comentário aí se tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão. Um abraço e até o próximo vídeo.